Eu vi esse mapa bem legalzinho aqui, bem troll também E daí eu decidi, por que não fazer um vídeo sobre ele? Eu acho que ele não vai voltar tanto, ele não vai voltar tão cedo Agora não, então vamos lá Eu vou ir com a Piper Vamos ir com a Piper, a Piper é bom, esse modo É a melhor Mas eu acho bem divertido jogar com ela Eba Provavelmente a gente vai errar o Vox Vai demorar um século pra carregar Nossa Eu vou esperar carregar Nossa, que demora pra carregar Isso Legal, toma Dez minhas bolas Toma Toma Droga Minha menina, pô Vamos de novo Ah, essas pênis Ai, ai, ai Vamos de novo com a pênis Piper Ai Eita Ai, meu Deus Mas ele vai matar ele Matam ele na base do sniper Porque a gente é bom de Piper Ah, meu Deus Tu nem pensa nisso Ele vai matar Eu realmente não sei fazer barulho de morte Vamos com o Tiki agora Que agora a gente vai pra Pelação Tiki, ele é apelãozão Apelão mesmo Tiki Yei Não cai no meio Eu tô com medo Aqui, gente Bem, a gente chama pra alguém Eu acho que Foi eu que matei Eu acho A gente já faz isso Porque a gente é mal Enche ele de porrada Vamos de novo Legal Não sou eu Ou esse bô da Ou esse bô da entrada Que aparece Tipo ele Me ferrei todo Droga Esse bô da intro Tá caindo um leite Não na neve Sério Do matchmaking Olha Eu decidi Eu decidi ir contra os Brawlers Aqui Vamos ir com a Jessie Eu gostei que ela Serra Por causa do ataque dela Que Que vai pros outros Então vamos com ela Vai Ele é bom Por esse modo Deve ser Olha A gente já Faz isso Nossa Oh Não Ele é muito Nossa Quem quer vir pra pro lado Meu doguinho Pitbull Meu Não sei Que ar de cachaceiro Com cachaceiro Obviamente Cachaceiro 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 Eu vou juntar pro próximo Pra Pra Esquivim Só que Não dá Não dá Ela parece A isquim do cachaceiro Eu tenho que comprar Vou matar O nosso cachaceiro Matamos Aquele Daino Bom A passiva dela A passiva dela Vai ser muito A pela nisso Até Até eu não usei Muita passiva dela No momento Ok Nossa Gente Estou morrendo Muito bem Hoje Conseguiu acertar? Nossa Ai meu deus Alguém tem coragem De ir? Hihi Ah Então você realmente Que isso veio Trabalho Para morrer Pim Pim Nossa Nossa 126 Não Mas Mas vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo A pente Tá ajudando muito Se fosse aquela Misa chata Imagina se fosse Uma pima Sei lá Porque dela Não ia alcançar Eu tô com medo De pincar Aqui Mano se vai Esses mapas Depois de 27 Deixa eu ver Mais ainda Ele veio Eu tô indo Com todos os brawlers Mas até agora Nenhum Que entra No primeiro lugar Can't get away from me Ever Vocês foram Valeu Barley Gente Eu tô Sério Vocês estão me ajudando A carregar o super Não Mas vamos Agora Can't get away from me Ever Vamos Eu vou Mostrar Alguns Mapas Moços 100% Eu vou mostrar Os mais legais Vamos primeiro Por ela Abrir em bol Cadê É uns Mapas Bem legais Mas tem que ir Com alguém Bom Para esse modo Não Vamos Com ela Aquela Rapidona Bora Não Não Tô Em cá Com ninguém Porque eu tô falando Como se tivesse Mais alguém Errou Legal Vamos 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 Valeu 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 Eu gosto Mendes Falo Damax Achei que Alguém Ia vir Ali Oi Também Eu tô jogando Com o bot Outro Mapa Que eu criei Foi o Mega Arena Bem Eu vou Com alguém Que tem Bastante Vida Com esse Modo Cadê Que é o Primo Vocês vão Ver Porque se chama Arena Tem arena No nome Vocês vão Ver Porque tem arena No nome Vocês vão Ver Que é uma arena Que vocês Esperavam Que tivesse um Labirinto Nenhum Nenhum Eu tô com muito Power Vocês também Não Nenhum Nenhum Com os poderes Estranho Ficou muito Bons Eu tô me Burrada Meu Deus Pai Agora Meu irmão Ele tá com Suf Que grito Que grito Que grito De viada Ligava Vamos lá No Yei Primeiro lugar Aí sim Gente Aí sim Terror Brawler Mano até esqueci Qualquer Aprescata É Bacom Brawler Sniper Muito bom Vamos com ela Então Oh não Eu esqueci De colocar O acessório Certo Pronto O acessório Extra Pela Que eu gosto Dela Perfeito Ficadão Uhul Quem diria Também Um bom Nossa Meu Deus Ela é muito Tapelão Desmonte Alguém Ninguém Menina Alguém Que Opa E aí Mano Quer fazer Timinho Podia ter Opção De criar Modo Tipo Com Combate Duplo Eu Eu não Sei Quando Eu Espero Que na próxima Atualização A Supercell Passar Com respeito Oi Vem cá Eu tô esperando O boi Vem cara Vem cá Vem Vem cá Perto Pode vir Pode Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir Aí ó Aqui Dela também É esse mapa Muito top Isso não tem nada De muito especial Por isso que eu não mandei Tipo Competição de mapa Campo perigoso Aí Esse campo perigoso É bom pra Piper Também Piper é bom pra muito modo Modo de mapa Projeto Assim Aí ó Morre Tem aqui Morre Valeu Isso é Valeu Rascreia Esse 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 Só era pra quem Não sabe Predict Você aí que não Sabe Predict Vou ver Papai Noel Toma Oh my god Opa Vem cá Vem cá Vem cá Vem na humildade Vem na humildade Mano Como a Piper É bom pra esses Malditos Ai que medo Eu amo a Piper Vem cá Agora qual que eu vou revisar Assim Não Opa Ele me vê Eu acho Por causa Tipo Será que ele tá com aquele Escapou Lá Duvidade Ele ainda Ele ainda é zoeiro Ele ainda é aquele tipo de jogador Que o animal hoje Ele se esticou do mato Alguém Agora Um dos mais tops Eu tô botando Ele pra tipo É Pra votação De novo Vou de Piper O Mega City Ah Como esse mapa é bom Tá Eu não sei se ela vai ser boa Esse mapa Será boa Pra dar um Esse mapa Ai que medo Esse mapa Espera que um dia Ele entra pra votação Deixa eu ver Aqueles mapas principais Tá legal Vamos lá Droga não Sapato Vê se o bicho desse Não merece Se eu mate Morre Oi Deixa eu ver Ah Que sombra Tua 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 Eu tô aqui Estou aqui Cadê Droga Ah Gente Você não Não vamos ir Pelos portais Desiste É uma parte Eu tô perdendo Lógico Alco Não 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 Parece que euУ Não Não Então É Vai Colar Vou E Land Mas Não 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 할 3, 2, 1 Uhul Bem, homens e monstros Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu não sei se vai sair no dia Que eu estou gravando Porque eu quero que ele fique bem editado Porque é uma gameplay apenas Então é, esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Deixa o seu like aí se você gostou Se não gostou dá o dislike e compartilha É, bem Compartilha aí pra família Pra pessoa ver e tal Que um dia nós vamos Esse canal vai ter 1 milhão de inscritos Pra mim tá bom 1 milhão de inscritos Daí eu já me aposento 11 caixas pra abrir Não vou abrir Vou quando tiver acabando a temporada Então pode esperar que Quando tiver acabando a temporada Vai ter gameplay E ir abrindo as caixas Enquanto Mais como é 27 dias Vai ter vídeos Entre esse tempo E bem Espero que tenham gostado Falou E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.